É felicidade, tudo está nos reivindicando Barra vez pra você, toda a cidade de mim Tudo é felicidade, tudo está nos reivindicando É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora É hora, é hora, é hora, é hora É hora, é hora, é hora, é hora Vai chegar o que for no gol Com quem será, com quem será, com quem será que esse dia vai abraçar, vai depender, vai depender, vai depender, vai depender, atrasada. Vai depender, vai depender, vai depender.